Tour pela nossa mansão de a melhor amizadeira do nosso programa. Tour pela mansão de feiju. Peraí, peraí, que eu falei muito ruim. Vamos de novo. Se você não é interessante, eu não sou interessante. Porque a gente é uma duplinha. Vamos começar esse vídeo, cara, por favor. Não é interessante. Se você achar nada interessante, comenta aqui na descrição. Mas é que a casa é mais legal nesse momento. Eu acho. Vamos começar o tour pela nossa mansão. Não, não. A mansão de feiju não é nossa. Mas eu tô fingindo que é meu, entendeu? Tá, mas eu só vou fingir. Não, não pode. Mas a gente não vai conseguir gravar esse vídeo. A tour pela mansão de feiju. Tour pela mansão, feiju, a casa de férias. Onde a gente gravou a terceira temporada de A Melhor Amiga da Noiva. Mas não é a casa de férias, porque vocês vão entender que a gente gravou quase por um pouquinho. Desculpa, mas é porque não é a casa de férias. Caralho, gente, vamos otimizar esse vídeo. Tchau. 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 Bom, vamos lá. Não, mas vamos mostrar o portão. Sim, vou mostrar o portão. Mostra o portão. A Tati tá filmando porque o Lucas foi levar a nossa de bagagem com o Rodrigo. E aqui é o portão que a gente tanto queria gravar, a gente não gravou. Gravou, gravou mais ou menos. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês detalhadamente. Começando aqui, essa varanda é a varanda que a gente gravou a casa alugada. A gente nunca pode mostrar pra lá, porque vocês vão perceber que a porta da nossa varanda não é igual a essa. Gente, a gente fingiu que era a nossa varanda, mas não era a nossa varanda. Sem pegar que tem um carro. Uma curiosidade, essa varanda aqui não é da nossa casa. A gente meio que invadiu uma propriedade aqui. Só que o que aconteceu? Eu convertei com os vizinhos ali do lado e eles... Tchau, gente. A gente vai parar de incomodar agora. Aí eu falei com os vizinhos ali do lado e eles falaram... Essa casa moram pessoas da Inglaterra que compraram essa casa, ficaram um mês passando um tempo e nunca mais voltaram. Então assim, a casa é a deles, só que eles não usam há muito tempo. Então a gente falou, gente, a gente não vai estragar nada. A gente só vai montar uma varandinha aqui pra poder gravar, porque a luz era melhor, a composição da casa aqui era melhor. Toda hora que chegava o carro, a gente pensava. Eles chegaram e a gente vai tomar no fogo. A gente se furtou. Vamos mostrar agora onde a gente gravou a cena do jantar de Feiju. Ah, é? Então assim, só pra explicar. Aqui era o jantar, a gente não podia mostrar as portas. Então algumas coisas foram bem fechadinhas. Desculpa. Ai, tô com dor no braço, gente. Desculpa. Foram bem fechadinhas. Novamente a gente teve que fakear bastante pra parecer que era a nossa casa. Vocês vão entender agora porque a gente vai entrar na nossa casa e vocês vão ver que a Tati manta aqui. Que aquela porta... Não tem nada a ver com a nossa. E essa janela... Não tem nada a ver com a locação. Nada a ver. Vocês vão ver agora que a gente vai mostrar pra vocês a nossa entrada. Então a gente anda por todo esse caminho. Aqui são várias casas. As casas são incríveis. Só que mora uma família aqui só, dentro desse condomínio todo. E talvez duas. Porque eu acho que tem ali e ali. Aqui também. Porque os nossos vizinhos da frente também saíram e nunca mais voltaram. A nossa casa é extremamente cenográfica. Então vocês vão ver agora. Parece que ela foi feita pra gravar. É impressionante. Oi, Tati. Oi, Tati. Ali, por nós se marraram. Bá, gurinha, não sei o que. E a gente vai pedir pra fazer um silêncio. Era rapidinho só pra gente poder gravar na cena. E a gente falaram assim... A gente alugou casa pra ficar falando silêncio. Isso foi no Airbnb, que era do lado da nossa casa. Mas eles foram embora em três dias. E depois eles vieram pedir desculpa pra gente. Falaram assim... Não, desculpa. Não sei o que. E aí pediram um canal. Oi, eu aluguei. Esse aqui tá com o que eu quero. Oi, pai. Tchau, ela não dá sempre presente. E foi atrás desse aqui pra ver com a gente. Pra gente poder gravar aqui, pai. Feliz? Missão cumprida, né, pai? Aqui também é outro ambiente que a gente gravou. Ah, é, gente. Aqui cena 68 que foi gravada. A marcação. Tem que tirar isso aqui do chão, é. Eu já tinha visto. E o tirando? Aqui a gente tinha exatamente esse grande problema, ó. Tá vendo? Luz estourando. Luz estourando, então a gente sempre... Ó, a luz estourando. É que eu queria mostrar a luz estourando. Eu caí ali também, né? Nossa, até hoje meu dedo dói, gente. A gente achou que a Nath tinha quebrado de novo. Eu até hoje eu tô achando que eu quebrei, não tô sabendo. Ó, isso aqui é o... Eu caí. Isso aqui são os quadros. Que a Nath tem destruído. Ah, obrigada. Ajuda muito minha autoestima. Gente, eu vou rifar esses quadros. Cadê? Cadê o quadro? Cadê o quadro? Cadê o quadro? Cadê os quadros? A gente tem que mostrar aqui a foto. Cadê os quadros? Os quadros. Brincadeira, foi bem... Vamos leiloar esses quadros. Aqui são os quadros... Pai, tu achou o feio? O quê? O quadro? É. É que tu não viu eles antes. É que tu não viu eles antes. Isso aqui são os quadros que a Nathalia Diório pintou. E a Nathalia acrescentou a arte delas aqui pra vocês. Se eu falo que ela estragou, ela reclama. Quando eu falo que ela acrescentou a arte dela, ela reclama. Aqui a gente gravou. Aqui nessa varandinha também. Foram pouquinhas cenas, porque a gente usou mais aquela varanda de lá. Mas eu menos, porque no final tinha um monte de cenas que era daqui, né? Era muito mais... Era da 80, 86. Esse é o lugar que tá... É. Não, e gente, vocês não sabem. Eu peguei os móveis da outra casa pra botar ali naquela varanda. Porque nessa casa não tinha. A gente tá muito corrupto, gente. A gente fez um enjambramento. A gente tá invadindo todo mundo. Eu peguei as mantas do sofá. Eu peguei as almofadas, as cadeiras. E a gente trouxe tudo pra cá. Aqui a gente tinha muita dificuldade por causa de vida. Tá vendo? É tudo com vida. Então a gente tinha que cuidar muito na hora de defender. Pra não pegar a câmera, não aparecer. A gente fez muito uma brincadeira que é bem legal. Que é essa aqui, ó. Vou mostrar na parte. Aqui é a varanda e lá é cozinha. Então a gente podia brincar com pessoas aqui e pessoas lá. Lá no fundo. Lá no fundo do tempo. Mas vamos entrar agora. Então, gente. Aqui da parede a gente tirou dois negócios pra fazer a cena do jantar e sumiu o negócio. A gente vai encontrar em breve. Pois é. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aqui é a sala que eles assistiram o filme e gravou. Sala das férias. Anabelle, Anabelle. Aqui a gente começou mesmo, né? As coisas. É. Primeiras coisas. Essa mesa de jantar é uma curiosidade. A gente gravou a cena de jantar aqui e lá no Jair era a mesma mesa. Era a mesma mesa. De café da manhã e jantar. Porque eu falei, gente, não dá pra fazer um jantar bonito numa mesinha da quinta, mas a gente vai laranja ali. Aí a gente levou a mesa, todo mundo se prontificou a levar essa mesa pesada, madeira. Madeira pura. Aí agora vocês conseguiram entender que a saída é muito diferente do que vocês viram lá na outra casa. Só que aí vocês já vão ter assistido mesmo a série e vocês não vão sentir. Não vão nem reparar, pô. Aqui é a cozinha onde a gente... Gente, acho que foi onde mais teve cena foi aqui nessa cozinha. Mas ela é linda, né? Ela é linda. Onde eu tive que parar mais. Onde a Tati ficou. Onde a Tati fazia tudo. Palavante, a gente teve muito esperto, então a gente teve que defender bastante. Mas ficou bem legal. Eu fui um mano apoiando o meu braço aqui. Bem legal mesmo. Tá um pouquinho bagunçado porque a gente usou muito a cozinha. Nossa, tá arrumadíssimo. Tati, tem três horas aqui arrumado. É, fiquei desde seis da manhã arrumando essa cozinha. Tadinha. É porque a Tati arrumava todo dia. Olha, mas é linda a cozinha. Eu vou mostrar de longe. Perfeita. A cozinha é muito bonita. É realmente muito cenográfica essa casa toda. Essa porta que foi onde a Paola chegou, gente. E aí que é a cena que aparece a gente no espelho aqui. Né? Que aparece aqui a gente no espelho e a gente aqui. Olha que ângulo legal. E aí que aparece... Vai ali, que é a Paola. Essa é a gente que tem que encontrar tudo. Olha isso. Ainda a Paola tá ali. Então assim, eu, eu, aí a Priscila tava aqui, a Priscila tava aqui e a Paola. Eu nem entendi um pouco direito. Agora a gente vai subir pros quartos, gente. Ai, eu não aguento mais. Finalmente. Essa escada aparece várias vezes. Esse é o quarto do Caio, na casa de férias. E o Caio é da Lúcia também, gente. E ele também é da Lúcia, né? É, é que a gente gravou praticamente só o Caio aqui, né? Mas deu tudo certo. Esse aqui é o banheiro, que seria o banheiro do nosso quarto. Na casa de férias. É, é o vidrinho aqui que a gente brinca. Tá vendo? O banheiro do Caio é o nosso banheiro. É. A gente ia brincar com o quarto. Vocês não tão vendo nada. Vocês não vão ver o enjambramento que a gente fez nessa série toda. Aqueles quadrinhos ali, ó, Tati, mostra. É do escritório do Caio, da casa do Caio. E não da casa do Caio. Então a gente foi pegando uma coisa de um java por tudo. A gente foi pegando tudo de um... É. Agora vamos ao quarto feiju da casa delas. Que no caso, se a gente for gravar... Gente, esse quarto é muito lindo. Ele é bem... E ó, um detalhe. Mostra tudo, Tati. Esse quarto... Faz uma tour. Uma... Uma tour pelo quarto. Pode mostrar. Um detalhe. Esse quarto não era o quarto de feiju. Esse era o quarto da viagem. Só que a gente gravou a primeira cena da viagem lá em cima. A gente só se tocou depois. A gente falou assim, é destino. Esse era pra ser o quarto de feiju. Não, esse é o quarto de feiju do Rio de Janeiro. Né? A casa delas do Rio. E aqui, banheiro. Nossa, esse banheiro tá louco. Esse banheiro é da casa feiju. Da casa delas no Rio de Janeiro. É o banheiro onde acontece a cena que a Juliana convence a Fernanda a viajar com elas. Foi uma cena bem bonita mesmo. Bem poética. Foi a primeira cena que eu gravei completamente de novo. Agora vamos ao último quarto, que é o quarto das férias mesmo. Que foi onde a gente mais gravou, eu acredito. E que eu particularmente é o meu quarto preferente. E esse lugar aqui é um esconderijo. Apoiei um pouquinho porque eu tô com dor no braço, gente. Então agora vamos mostrar. Aqui também é dividido em dois ambientes. Coitade. Aqui a gente gravou o quarto de férias e também gravou o escritório do Caio da casa dele do Rio. Aqui tem um armarizinho que tava bonitinho quando a gente tava gravando. Que eu bodei um monte de coisinha. Aqui é a cama. Deita. Ah, mas você tinha que deitar comigo, porque a graça é nós dois deitando juntos. Cadê o Lucas falando? Caramba, elas toda hora deita, elas olham a cama e elas deitam. Eu amo o chão. Uma coisa que ajudou muita gente a fazer a noite são essas luzes aqui amarelas. Gente, meus são essas luzes no meu quarto também. Que são incríveis, incríveis. A gente conseguiu brincar muito. Aqui é essa cortina. Essa cortina LGBT. Só aprendi a mexer. Vai, pode fechar. Pra mostrar. Mas aí você me dificulta, né? Porque agora tem a mesa ali. Aham. Sim. Aham. Aqui é o quarto de chiquitinhas. É isso. Tchau. 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 Tchau, Tati. Será que a gente vai lá e mostra a cozinha do Daniel? No outro apartamento? É, tem um apartamento que é aqui do lado que a gente gravou cozinha do Daniel, sala da Paola e quarto do Daniel. Acho que a gente tem um tempo aí. E aí tem uma outra casa que a gente já devolveu, não vai ter como mostrar, mas que foi quarto da Paola e cozinha e sala da Fernanda de Feiju no Rio. Ou seja, a gente misturou várias casas com ambientes diferentes, mas que eram na mesma casa. Todo mundo, tipo, teve casa. Foi tudo muito misturado, gente. Foi uma loucura. E foi uma loucura. É porque a gente usou cada centavo que a gente pagou nesses APNBs. É porque na verdade, por exemplo, não tinha quarto de Paola. Só que o quarto era tão bonito que a gente falou assim, não, a gente vai gravar e vai ser quarto de Paola. Então a gente foi assim, do nada, arrumando locação que não existia, né? Porque sabe o que acontece, gente? A gente pagou os APNBs, tinha que aproveitar cada espaço. Então assim, o único lugar que a gente não gravou nessa casa foi o banheiro daqui de cima. A gente vai mostrar pra vocês, é um banheiro muito bonito. Meu banheiro. É, porque não tinha muito como defender o banheiro da Tati. Não tinha como defender o banheiro, porque ele é muito específico. Mostra aqui. Não usaram o meu banheiro, mas usaram a minha cama. Não, assim, não usaram o banheiro na cena, mas assim, não usaram o banheiro, usaram. Não, usaram. Água quente, gostosa. Se você olhar pro chão, ele tá bem usado. Não precisa olhar pro chão. As toalhas, ele... Bom, gente, nessa casa a gente finaliza o tour. Vamos ver se a gente vai conseguir na outra casa, porque a gente tá correndo pra poder ir pra uma casa que eles vão ficar aqui em Gramado ainda, que eles vão ficar mais uns dias. E, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa tour, porque a gente mostrou cada detalhezinho, cada ambiente. Tem um pouquinho do que é o cinema, né? Você tem um lugar e você faz três, dois... Aqui foi, literalmente, nossa casa cenográfica mais amada da vida, porque a gente tá apaixonado por essa casa, porque a gente conseguiu usar muito. E ainda tiveram as outras casas que valeram muito também, que a gente ainda usou objetos de lá pra usar aqui. Uma loucura. Obrigada. Se você gostou, comenta, compartilha, curte e assistam a Melhor Amiga da Noiva. Fiquem ligados, porque tá incrível. Um beijo. Beijo, meus amores. Amo vocês e até o próximo tour. Tchau, 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 tchau.